Música Música Vai a nossa, vai Capital é São Salvador Quem não conhece a capoeira, não pode dar seu valor Capoeira vem lá, africano quem eu sou Quem desejar aprender, venha aqui em Salvador No coro veste patinha, ele é o professor Chega no canto, chega no canto, camarada Chega no canto, camarada Chega no canto, camarada Ei, dona vexina me pegue, não Ai, dona vexina me pegue, não Oi, dona vexina me pegue, não Ai, dona vexina me pegue, não Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.